Exercício 7. Assinale a fórmula de compasso e complete com as barras de compasso faltantes. Faça a linguagem rítmica, substituindo a sílaba tá pelo nome das notas. Então, aqui, inicialmente, nós vamos colocar a fórmula de compasso. Só que, para colocar a fórmula, nós precisamos analisar a partitura. Então, aqui, já no primeiro compasso, nós temos um grupo de semínimas. Então, tem uma, duas, três, quatro semínimas. Então, você já sabe que, dentro da mínima, cabem duas semínimas. E aqui, na sequência, nós temos a mínima. Então, a mínima é o dobro da semínima. Então, se ela é o dobro, essa figura aqui, ela vale duas semínimas aqui. E essa outra figura, também o dobro dessas duas. Então, aqui, continuando, temos uma outra sequência aqui com semínimas. Então, tudo leva a crer que é um compasso 4 por 4. Então, vou colocar aqui a fórmula de compasso 4 por 4. Ou seja, 4 semínimas por compasso. Então, está aqui, uma, duas, três, quatro semínimas, fechou. Aqui, tem uma mínima, que ela vale dois tempos. E outra mínima, também, que vale dois tempos. Dois mais dois, quatro. Fechou o compasso. Aqui, um, dois, três, quatro. Também vem a barra de compasso fechando. Então, agora, a gente já está completando com as barras. Um, dois, três, quatro. Fechei com a barra de compasso. Um, dois, três, quatro. Fecha. Um, dois, três e quatro. Fechei com a barra de compasso. Um, dois, três, quatro. Fecha. Um, dois, três e quatro. Fecha. 1, 2, 3, 4, fecha com a barra de compasso, 1, 2, 3 e 4, fecha, 1, 2, 3, 4, fecha, primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo, fecha, primeiro e segundo, terceiro e quarto tempo, fecha, primeiro e segundo, terceiro e quarto, fecha com a barra, primeiro e segundo, terceiro e quarto, fecha com a barra de compasso. Então, aqui nós encontramos a fórmula de compasso e também utilizamos através da contagem das figuras, a partir do momento que tem a fórmula, a gente consegue definir os seus valores, e aí a gente fechou com as devidas barras de compasso. Agora, só falta a gente fazer aqui a linguagem rítmica substituindo a sílaba tá pelo nome das notas. Então, a gente vai falar o nome das notas. Então, aqui a nota sol, por exemplo, nota lá e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar para vocês o metrônomo, que vai marcar a batida, a velocidade em que a gente vai executar. Aqui está pedindo 60 semínimas por minuto. Então, é essa a velocidade. Então, a gente vai entrar no primeiro tempo. Um, dois, três, quatro. Aí entra nesse tempo, no primeiro. Aqui vai ter o gesto que você vai fazer com a mão. Esse gesto é o que a gente tem estudado aí, que a gente estudou bastante no terceiro módulo. Então, você vai executar esse gesto para cada figura aqui. Só que em vez de você falar a linguagem rítmica tá, você vai falar o nome da nota. Então, aqui seria a nota sol e ela tem um tempo. Então, ela vale aqui o primeiro tempo e a outra nota já é o segundo tempo e assim por diante. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Sol, 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 Lá, Si, 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 La, Lá, Si, La. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Sol Sol, Sol, Fa, Sol, Lá, Lá, Sol Lá, Si, Si, Lá, Lá, Si, Lá Sol, Lá, Sol, Sol, Sol Sol, Lá, Sol, Lá Sol, Fa, Fa, Sol, Lá, Si, Lá Exercício 8 Fale o nome das notas e marque os tempos com a mão considerando os acentos métricos Então deixa eu parar aqui um pouquinho o metrônomo Nesse exercício você vai falar o nome das notas Já está aqui embaixo, aqui fica até mais fácil o nome delas Marque os tempos com a mão Então mesmo esquema, você vai marcar os tempos aqui com a mão Só que aqui você vai considerar os acentos métricos Nós aprendemos aqui que para um compasso 4x4 Aqui a letra C, mas é a mesma coisa de um 4x4 O primeiro tempo ele é forte O segundo tempo é fraco O terceiro tempo meio forte E o quarto tempo fraco Então aqui sempre a primeira nota aqui no primeiro tempo Ela é mais acentuada em relação às demais Então aqui repare, está escrito Sol com a letra S maiúsculo Então indica que aqui a acentuação é mais intensa em relação às demais Aqui também, a nota Lá Aqui a nota Si está escrito de minúsculo Por quê? É menos intensa em relação às demais acentuações E assim por diante Então vamos preparar aqui o metrônomo Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Sol, Lá Sol, Lá, Si Sol, Lá, Sol, Fa, Mi Mi, Fa, Sol Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si Do, Si Lição nove Aqui nós temos um compasso Preparar que é primeiro o metrônomo, né? Aqui nós temos um compasso três por dois Indicando que nós temos três mínimos por compasso Veja aqui Uma, duas, três mínimas, né? Fechou Uma, duas, três Fechou E assim por diante Agora a velocidade será de 60 mínimas Um, dois, três Um, dois, três Então aqui nós temos o compasso ternário Ou seja, agora você vai fazer três movimentos com a sua mão Porque aqui na fórmula de compasso já está indicando É só três tempos por compasso Três figuras Então três mínimos Então aqui esse é o movimento que você vai fazer com a sua mão Um, dois, três Sol, 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 Sol Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol Sol, 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 Sol Sol, Fá, Mi, Mi, Ré, Do, Ré Sol, Lá, Si, Dó, Si Sol, 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 Sol Sol, Lá, Si, Dó Ré, Si, Dó Exercício 10 Agora nós temos um compasso 4x4 E aqui a figura A semínima Indicando aqui a velocidade Então nós temos aí A batida Então você vai Também executar Agora são 4 movimentos com a mão Preparou? 1, 2, 3, 4 Sol, sol, sol Lá, lá, lá Sol, fá, mi, ré Dó, dó Dó, dó Ré, mi, mi, mi Ré, dó, ré Ré, sol Sol, lá, si Dó, ré, mi, mi Ré, mi, ré Ré, mi, mi Ré Ré, mi, 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 mi Lá, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Então finalizamos aqui o módulo 4, onde nós estudamos sobre o pentagrama, as claves, também as notas musicais, as linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores, linha de oitava. Fizemos aí alguns exercícios, aprendendo a desenhar as claves, aprendendo a dar nomes para as notas, através do uso das claves também. Aprendemos também sobre diapasão e executamos aqui os exercícios 7 ao 10, onde nós assinalamos as fórmulas de compasso, as barras de compasso. Fizemos aí a substituição da sílaba TÁ pelo nome das notas e aí colocamos em prática esses exercícios. E até o próximo módulo 5. E até o próximo módulo 5.